Ok, então muito boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Tudo Sobre Pet. Tem algum celular tocando? Quem nunca? Bom, hoje é nossa quarta semana do mês e a gente vai falar sobre o quadro de patologias. Vocês sabem, primeira semana do mês a gente sempre conversa sobre o mundo do filhote. Na segunda semana a gente fala sobre comportamento. Terceira semana, semana passada, a gente fala sobre saúde, bem-estar do animal. E hoje, nossa quarta semana do mês sobre patologias, quais doenças que a gente precisa conhecer e entender um pouco mais. Nessa semana a gente vai falar sobre agosto verde, um mês de conscientização e combate e prevenção, principalmente, a leishmaniose. É uma doença complicada, uma zoonose e a gente vai entender um pouco mais sobre ela nesse programa, sempre que vocês sabem, com apoio do IMAX, ou IMAX, como você preferir. É um laboratório de exames radiográficos, ou seja, raio-x para os nossos pets. E o que é mais legal? Móvel. Então, eles tanto vão à nossa casa, se a gente já tem o pedido do médico veterinário para fazer o exame no conforto de casa, como também atendem na clínica, onde a gente já está acostumado a levar nosso pet, que já seja mais confortável para todo mundo e, às vezes, mais ágil também. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho deles, aqui na descrição do vídeo tem as redes sociais e o site deles, passa lá, que vale super a pena. E para a gente conversar hoje sobre leishmaniose, doutor Ricardo, bem-vindo novamente. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite de novo, Fernando. Estamos aí para tentar esclarecer algumas dúvidas. Onde que a gente encontra o senhor? No Instagram, no arroba Ricardo Grilo Vete. Legal. Preparado para falar de leish? Sim. Se Deus quiser, dá tudo certo, né? Claro que sim. Ana Carolina, bem-vinda. Oi, obrigada. Conta para a gente, quem és tu? Por que te chamei aqui? Estudante de veterinária no décimo semestre. Agradeço a oportunidade por estar aqui. Terminando. E estou terminando já esse ano, final do ano. E onde que a gente acha a senhora para te acompanhar nesse fim de jornada de faculdade? Daqui a pouco, doutora, né, Carolina? No Instagram, no anarrochaf__. Legal. Camila, bem-vinda novamente. Boa noite, muito obrigada. Conta para a gente, quem é a Camila? A Camila é uma apaixonada por pets, que tem dois beagles e um vira-lata em um apartamento. Sou bióloga e cuido do Instagram da Cão Bada Insana. Legal. Bora lá, meu povo. Vamos entender um pouco mais sobre leishmaniose. E você que está em casa, primeiro, já compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, que tenha cães, gatinhos também. Gatinhos também podem pegar leish. Já vou dar um adianto aqui. É mais difícil, né? Mas também podem. Então, compartilha com todo mundo. Chama a galera para vir conversar com a gente. E se você tiver perguntas, dúvidas, vai mandando aqui no box. Aos poucos eu vou conversando com eles e vou também vendo as perguntas de vocês para a gente ficar todo mundo satisfeito no final do programa. Combinados? Bora lá. Vamos começar do começo? Para quem nunca ouviu falar de leish, o que é leishmaniose? Esse nome é horroroso, né? Vamos combinar. O nome não é muito fácil de falar, não. Trava a língua, né? Trava. É uma zoonose, né? É uma doença transmitida, causada, na verdade, por um protozoário da família do gênero leishmani. Hum, traduzido para português. É uma doença transmitida para homens e animais. Tá. Existem alguns tipos de leish. Acho que as mais famosas vai ser a tegumentária e a visceral. As duas podem ser transmitidas tanto para o ser humano quanto para o pet? Não? Como é que é isso? Sim. As duas podem ser transmitidas, né? O que vai diferenciar, na verdade, é o agente causador com a leishmania, né? Existem vários tipos de leishmania. Então, cada uma vai desenvolver um tipo de doença. A visceral, a tegumentar, o cutânea, né? Então, tem uma que mais. É muito do agente causador. Tem alguma que é mais comum? Aqui, na nossa região aqui, sudeste, não. Então, vai depender muito da região, da incidência delas. Mas a visceral, nos cães, principalmente, é mais comum. Tá. Você falou que é uma zoonose. Que raios, né? Uma zoonose, para quem também não conhece esse inteiro. É, uma zoonose é uma doença que pode ser transmitida do homem para o animal e vice-versa. Do animal para o homem, né? A raiva também é assim, a gente já falou sobre isso. Existe uma série de zoonoses, né? Qual é a diferença, por exemplo, da transmissão? Como é que a gente pega isso do animal num caso e no outro? Ah, da raiva e da leishmaniose. A raiva, ela é transmitida diretamente pelo cão portador do vírus, né? Pela mordida. Ou pelo morcego hematófago, né? Então, assim, são os animais transmitindo de forma direta para o homem. No caso da leishmaniose, não, né? Na leishmaniose, o cão, ele é um hospedeiro. Ou seja, o mosquito que transmite o parasita, ele tem que se contaminar. Então, ele pica o animal contaminado, né? O hospedeiro, se contamina e pica o ser humano, transmitindo o parasita para o ser humano. Entendi. Dona Camila, tá quietinha. Isso não é normal. Tô preparando as minhas perguntas aqui para o doutor Ricardo. Te prepare. Não, mas então, aproveitando esse tema, esse gancho que você falou, Fê, não tem como, então, o pet, no caso, o cachorro, eu só tenho cachorro, ele transmitir a leishmaniose para o humano, eu teria que ser picada pelo vetor, é isso? Isso, a transmissão é pelo vetor, pelo mosquito transmissor, né? O cão, ele vai funcionar realmente como um hospedeiro, ele desenvolve a doença também, mas ele funciona em relação ao ser humano como um hospedeiro. Mas, assim, claro, você tem um cão contaminado, você tem o risco de se contaminar, porque o mosquito é um inseto que é difícil você conseguir evitar 100% dele, né? Então, tem que ter as medidas profiláticas, todas as coisas que a gente vai conversar aí ao longo das perguntas, né? Em breve. Eu acho que o caminho inverso também acontece, né? Se eu tenho, tem mais chance do meu cachorro pegar. Desenvolver também, sim. E aí acaba que regiões que não são muito endêmicas podem acabar tendo casos, né? De animais ou ser humanos que acabam mudando de região, né? Cães e gatos podem pegar, mas é mais normal em cães, é isso? Isso, é bem mais comum em cão. O gato tem mais dificuldade, na verdade, do parasita desenvolver no organismo do gato. Mas tem vários relatos aí de gato contaminado, sim. Pega bastante o gato, assim, na clínica? Como eu trabalho no hospital aqui em São Paulo, a incidência é bem pequena ainda, né? Mas já peguei alguns casos, principalmente de cães que vieram do interior de São Paulo. Alguma cidade no interior de São Paulo apresentam casos. Principalmente zonas mais próximas de fronteira com Minas Gerais, que é uma região bem endêmica, né? Acho que em cinco anos de faculdade também nunca... Graças a Deus, né? Nunca vi. Por um lado não pega experiência, né, Carol? Por outro, Deus me livre, né? Acho que foi uma vez, mas nada conclusivo, assim. Tá, não chegou a... Descobriu outra coisa ou perdeu o animal? Perdeu o animal. Aí a gente não gosta, né, Cá? Aí a gente já fica um pouco mais triste. Doutor, né, que demorou também. Aí a gente fica muito mal. Não tô te ouvindo, Cá, tá muito baixo. Eu falei, aí a gente fica muito mal, né? Sim. É, acho que pior é isso, né? Quando você perde, não sabe o porquê, né? É, sem ter um diagnóstico, né? Como é suspeito, principalmente, para essas zoonoses, isso fica mais complicado, né? Não só pela perda do paciente, mas também por você ter perdido sem ter um diagnóstico. Então, a gente realmente podia ter feito alguma coisa se tivesse um diagnóstico mais rápido, né? Mas, bem, você acaba demorando um pouco mais o diagnóstico, não serem muito comuns também. O caso da leishmaniose aqui em São Paulo não é uma das principais suspeitas normalmente, mas tem algumas alterações características que a gente acaba pedindo já os exames para tentar descartar, pelo menos, essa possibilidade. E como se contrai? Você falou do mosquito, mas qualquer mosquito... Não, tem mosquito específico, né? O mosquito palha, que é quem faz a transmissão. E a gente consegue identificar esse mosquito? Ele tem características ou é sorte? Não, tem as características dele, mas não é o comum aqui na região de São Paulo, né? Por isso que a doença tem suas especificidades aí. Tá, é mais para Minas mesmo, então? Centro-Oeste? É, Centro-Oeste tem bastante. Regiões de mata, né? Mais densas, principalmente, onde o mosquito vai acabar se desenvolvendo mais. Entendi. Camila, Centro-Oeste. É, então, aqui em abril eles fizeram uma identificação de leishmaniose viral. Visceral, né? Visceral. E estão ainda fazendo os testes para entender se era mesmo ou não. No meu bairro, aqui próximo de onde eu moro, a gente não tem muita incidência de leishmaniose. Mas aqui na região Centro-Oeste tem bastante, sim, bastante casos. É, acaba em algumas regiões, acaba sendo uma testagem de rotina, né? Na clínica, nos hospitais. E até por algumas prefeituras também, né? Tá. Fatores como clima e desmatamento, pode aumentar o risco de contágio ou... Não, você falou da mata? É, como vetor é um mosquito, né? Tudo que vai levar ao aumento da reprodução desse mosquito, né? Sim. Então, assim, se você desmatou, você acaba trazendo mais um inseto para a cidade. E o clima é mais chuvoso, acúmulo de água, todos os fatores ambientais que levam ao mosquito a ser reproduzido e se multiplicar mais rápido, né? Não gostei dessa informação. O que a gente mais vê no Brasil é desmatamento, minha gente. Ah, sim. Aí não tá ajudando, né? Não é legal. Só piora. É, nada é tão ruim que não possa piorar, né? A gente tem visto algumas pesquisas que mostram que doença do carrapato já pode, talvez, ser transmitida por outros bichinhos que não sejam carrapato, né? É. Ele tá perdendo o título aí, né? Sim. E a leixa também pode ser transmitida por um carrapato, por uma puga, por outros bichinhos? Ainda não? Não, não tem nenhum relato. Só porque ele desenvolve realmente no trato digestório do mosquito. Ah, tá. Então, por enquanto, não tem nada que leve a essa suspeita, não. Espero que continue assim. Se tudo der certo. Tomara, né? Carrapato já tá transmitindo bastante doença, pra ter mais uma pra ele, né? Não é, gente. Então, pelo menos isso, Camila. Essa pergunta era da Camila. Relaxa. Ah, menos mal, né? Pelo menos uma notícia boa nessa mesa. Na verdade, não dá pra relaxar com o carrapato, né? É. Tem isso, né? Ele só não transmite a leite, né? O resto tudo... Isso, agora o resto tem que ser evitado de qualquer jeito, né? Inclusive, a gente já fez um podcast inteiro sobre doença do carrapato por aqui, inclusive com o senhor, doutor Ricardo. Vale a pena conferir. A gente teve muita informação, muitos conteúdos sobre sinais que normalmente a gente não pensa que pode ser e é a tal da doença do carrapato. Então, vale assistir. Depois desse aqui, confere lá que vale super a pena. Os cães, em si, não transmitem a leite para os humanos diretamente. Como não transmite a raiva, isso a gente já conversou, né? Porém, quando é raiva, a gente sabe que tem que fazer aquelas... Tem que avisar a vigilância sanitária, essas coisas assim. No caso da leite, também precisa, por ser zoonose? É, a leishmaniose é uma doença de notificação obrigatória. Tá. Toda doença de zoonose tem que ser notificada. Tem que notificar. Tá. Eu lembro que quando eu fui mordida pelo Leon, eu peguei ele da rua e a gente não sabia e ele era bravo pra caramba, bravo, raiva. E aí teve todo o acompanhamento. Eu lembro que a vigilância me ligava e tal, porque ele estava comigo, então eu não tomei a vacina. É, mesmo na cidade seja mais raro, inclusive a raiva, você, na maioria das vezes, se for numa emergência, vai ser feito o protocolo já de tratamento emergencial, né? Você vai ser medicada como se você estivesse contaminada realmente, porque não dá pra esperar o vírus desenvolver, né? Então, você já faz a profilaxia com a medicação preventiva, né? Que é o soro. Não tomei nada, menino. Não, deveria. Não. Normalmente eles fazem. Não, tem vacina. Não. Normalmente é feito o soro, que já é um anticorpo pronto, né? É que no município aqui de São Paulo não tem relato de caso, né? Há bastante tempo. É, pode ser por isso também, né? A gente, como da área, a gente toma todo ano, faz a sorologia, se abaixa. É, a gente faz preventivamente a vacinação, né? Mas no caso de uma mordida, por exemplo, isso é feito o soro. Entendi. Que já é um anticorpo pronto, né? Pra agir mais rápido. Mas qualquer mordida que vocês levem? Não, a gente não. A gente tá vacinado. Ah, é, tá. Tá vacinado. Uma pessoa normal que vá a um hospital por uma mordida de um cão, normalmente é, pela maioria das pessoas que eu conheço, é feita a medicação. As pessoas tomam mais? Se o cão não tem um histórico, se é um cão desconhecido, se é histórico vacinal, tudo isso, né? Não dá pra você esperar 10 dias pra desenvolver sintoma no cão, pra saber se ele tá contaminado ou não. Nisso você já foi. Faz muito tempo, Fê, que você tomou. Você já desenvolveu a doença e aí não tem cura, então não dá pra esperar, né? Entendi. Não, eu nunca tomei a vacina de raiva. Eu tomei de amor de samba. Nossa senhora. Eu não tomei todo ano porque eu fiz a cirurgia e ainda tenho a titulação alta, então não preciso. Eu também. Essa foi a cirurgia cada ano. Já tomou vacina de raiva, Camila? De raiva não, mas o Ricardo foi mordido. Na última briga que a gente teve aqui entre os meninos, ele foi separar e foi mordido. E a mão dele rasgou. Quando ele foi pro hospital, ele tomou tanto a antitetânica quanto a de raiva. É isso. Antitetânica também. Entendi. É o Ricardo que ela tá falando, é o marido dela, tá, gente? Não é esse aqui. Vamos separar os ricardos. Entendi. Deixa eu ver quem é mais de perguntas. Kiko, pra varia eu me perdi. Deixa eu fazer uma pergunta. Manda. Que é a pergunta que eu acho que mais assombra a gente. O cachorro foi identificado com leishmaniose? Existe cura? Tem tratamento? Ou ele foi diagnosticado e pode dar um beijo e tchau? Porque não tem o que fazer? Então. Colémio com pouco isso, né? Na verdade, assim, tem tratamento, né? Tem tratamento reconhecido, de eficácia. Só que existem algumas leis que proíbem o tratamento. Justamente por ser uma zoonose, né? Por ser uma doença que tem risco de transmitir pro ser humano, é preconizado a eutanásia do animal. Agora, iniciou com alguns tutores que começaram a entrar na justiça pra poder ter a liberação pro tratamento e conseguiram. Então, com isso, agora o tratamento tá um pouco mais facilitado. Então, tem tratamento, tem medicações, não tem a cura total, né? Mas reduz bastante a carga parasitária, o animal consegue viver bem assintomático aí por bastante tempo. Mas é um tratamento praticamente pra vida toda, né? Uma combinação de medicações, né? Que, na verdade, assim, é que as palavras técnicas são meio feias, né? Leishmanicidas e leishmaniostáticos, né? Que matam a leishmania e que estabilizam a multiplicação do parasita também. Tá. O que eu vi uma vez, que a gente fez campanha... Isso varia muito de região pra região, né? Então, assim, aqui na cidade de São Paulo, eles estão fazendo tratamento. Eu não sei como é que tá a questão legal. A parte da legislação, eu não sei se mudou alguma coisa. Se os instrutores estão precisando ainda brigar na justiça. Mas eu acho que isso varia muito de região pra região. Uma amiga minha falou... Vou pesquisar como é aqui em Goiânia. Só que não tinha, até então, tratamento, essas coisas. E foi optado pela eutanásia. É. Normalmente, quando a região tá tendo muita notificação de casos em ser humano e, consequentemente, nos animais, as prefeituras fazem uma testagem em massa e, assim, antigamente, né? Agora, hoje em dia, não mais. Eles retiravam os animais de casa, realmente, pra zona zero. Nossa, difícil, né, gente? Nossa, que horror. Leva seu bicho embora e... É. É chato. Desagradável. Mas, hoje em dia, isso já não tá, assim, mais. Porque já teve um controle maior também, né? Já não tá tendo tantos surtos, assim, como tinha antigamente, né? É. Eu lembro que a gente fez uma campanha na Matilha sobre leish, acho que em 2021. E aí, a gente estudou um pouco mais na época. E eu lembro que era pra um laboratório veterinário. E a gente fazia, né? Em Agosto Verde, fazia o teste naqueles animais que estavam na campanha. E tinha uma das meninas que era de Florianópolis. E ela falava, gente, eu tô morrendo de medo. Porque vai que isso dá errado e dá um positivo, aqui não tem escolha. Aqui é o Tanásia. Lá em Florianópolis. Lá em Florianópolis. Aí, então. Então... Porque, provavelmente, é uma região que não tem caso. Então, se chega um cão positivo lá, você não pode arriscar desse cão transmitir. Porque você tem que estar confiando também na credibilidade do tutor de cuidar desse paciente, pra não deixar ele ser um... Sim. Um vetor ali. É, um hospedeiro, um reservatório ali. Porque se ele não fizer a prevenção, o cão dele pro mosquito não picar... E aí, vai acabar transmitindo pro município todo. Mas agora eu fiquei com uma dúvida. Porque se o pet não pode transmitir a doença pro humano, só o vetor, que no caso é o mosquito. Se o pet... Vamos por que um dos meus pets tenha leishmaniose. Eu não corro o risco de pegar. Porque... A não ser que eu seja picada. Por que que ele tem que ser eutanaseado se eu não corro o risco, se não é uma doença viral? Se eu não corro o risco de pegar nessa doença? Na verdade, você corre o risco porque você vive no mesmo ambiente que o seu cão. Então, o mosquito que picou o seu cão vai picar você. Ah, entendi. E não dá pra eliminar todo o pernelonco que tá em casa. É, e não existe um repelente 100% eficaz, né? O que você vai usar de prevenção pro cão são os repelentes. E você não pode garantir nenhum produto, nenhuma indústria garante 100% eficaz se não é repelente dele. Até porque depende também de você estar usando corretamente o produto no seu animal, né? Tá mantendo ali a coleira, os produtos repelentes periodicamente. Quem vai garantir que você vai usar? Você vai ter responsabilidade. Então, o município não pode pensar individual, né? Tem que pensar no coletivo. Infelizmente. Com certeza. Ai, que coisa difícil, gente. Né? Vocês aí em casa? O que vocês estão achando? Ai, ai. Existe alguma forma? Você falou das coleiras, né? É uma coleira fixa? Ou você passa alguma coisa numa coleira? Doutor, a coleira seresta? Ela... Não, não tem indicação pra leite mais. São algumas coleiras específicas. Coleira é igual pra pulcar rapato. É a mesma coleira. Ah, é a mesma? Também tem indicação pra ser repelente de mosquito. Mas não é uma coleira só pra leite? Ela tem todas essas repelências? É isso? São algumas coleiras que também, além de pulcar rapato, também fazem a prevenção do mosquito. E medicação pra se tomar não tem? Nenhuma que a gente possa dar, que fala, não, toma esse remédio aqui que você vai ficar isento de ser picado? Não, medicação vioral não. Nem os produtos antiparasitários viorais também não. Estão precisando melhorar a prevenção, né? Mas não tem no homem. Estão precisando estudar mais sobre o assunto, né? O que foi, cara? Estão precisando estudar mais sobre o assunto. Isso. Os biólogos, inclusive. Não é só os veterinários. Vocês três aí. Só que não tem que estudar isso aí, só eu, gente. Né? A design está livre. Acabar com o mosquito é praticamente impossível, né? Esse é o problema, né? Então, senão você não teria a dengue, você não teria nenhuma outra doença, milhões de doenças que são transmitidas pelos mosquitos. Não só os mosquitos, mas os carrapatos também. Vamos combinar, né? Até porque, infelizmente, os insetos fazem parte de um ciclo, né? Que precisa existir. Também desequilibra o ambiente, também, se você não tiver. Não ajuda, mas também não... É. Ô, Deus do céu, né, gente? Pra gente não serve pra nada, mas pra alguns animais eles são alimento também, então... Mas esse animal que se alimenta dele é útil pra alguma coisa? Ou é inútil igual a esse? Porque, às vezes, tem uma cadeia inútil ali, né? É de uma bola de neve, né? Exato. Um sapinho, por exemplo, não serve pra nada. Pois é, alimento a cobra e a cobra. Que horror. Tá. Ok. Já que a gente não consegue eliminar, a gente precisa, pelo menos, entender os primeiros sinais pra tentar socorrer. Quais são os sinais clínicos que a gente precisa observar do catorinho e do gatinho, talvez? É, então, na verdade, pode se manifestar de milhares de formas. O que é mais comum, o pessoal acaba chamando mais atenção do médico veterinário e do doutor, as lesões cutâneas, né? A perda de peso, de pelo. Aquelas regiões alopésicas, né? Que é bonito falar, mas é... Que era de pelo. Tá. E a unha, principalmente o crescimento irregular da unha. Então, o que chama atenção, normalmente, é aquela unha crescendo de forma errada e acima do normal. Então, chega aquele cachorro com aquelas unhas todas tortas, todas curvadas, já de tão grande. Que machuca até o coxinho, né? É. Ah, quando vira, sim. Quando vira, aí machuca, pode entrar, né? É, na internet você vê até umas imagens de cães com essa alteração nas unhas, que são bem características mesmo da doença. Então, pode começar com perda de apetite, como a Ana falou, com lesões neurológicas, às vezes, né? Alterações gastrointestinais, alterações de linfonodo. Então, pode manifestar de várias formas. O cão que a gente agnosticou foi pro aumento de linfonodo. E era um filhote de pastor que veio realmente do interior. Não lembro, é certa cidade de São Paulo que tem, que tem alguns casos, se esse é Bauru, não lembro direito, a cidade. E testou realmente até por função do linfonodo e encontrou parasita e foi positivo. E tratou? Infelizmente, não. Esse, o tutor, optou pela autonáxia. Ai, gente, que decisão. É, por preocupação. Na verdade, até entendi o lado dele, por causa da família, de filhos, tudo isso. Ele ficou com bastante medo. Isso já tem quase dez anos atrás. Então, assim, não tinha também tantas colheiras tão eficazes para a prevenção. Então, ele optou por fazer autonáxia. Mas já tinha tratamento? Não sei de quando é o tratamento. Já tinha tratamento. Na verdade, sim. Tratamento sempre teve. Não era autorizado tratar. Tem vacina? É, a única vacina liberada é a Lichitec, que tem liberação do Ministério, mas que também tem um pouco ainda de dúvidas sobre a eficácia dela. A própria fabricante, né? Existia a outra também da Zoet, que também saiu de linha. Isso é justificativa também, porque provavelmente por eficácia, realmente, sem comprovação, né? É, às vezes o próprio laboratório fica na dúvida e fala, deixa pra lá, vamos estudar um pouquinho mais. Calma aí, gente. Calma lá no mercado pra poder investir melhor na pesquisa, né? Sim. Comentários. Maiara, adorando ouvir essa conversa. Muito importante falar sobre zoonoses. Pois é. Quais os principais sintomas? Desde que a gente acabou de conversar. Da Elisa. Minha Fabiane estava sentindo falta do Dr. Ricardo aí no pod. Pois já trouxemos de volta. Tarda, mas não falha. Exames pra diagnosticar. Quais são? Como é que funciona? Demora muito? É, mais ou menos, igual na doença do Carrapato que a gente conversou, né? Não tem aquele exame 100% preciso. Vai depender da fase da doença, do quadro clínico do paciente, que o veterinário vai indicar o melhor exame pro momento, né? Vai variar muito, assim, é que não tem como você prever quando o animal se contaminou. Então, dependendo da fase da evolução da doença, alguns exames vão ser mais eficazes do que os outros. Mas, assim, exames sorológicos, exames parasitários, que é a pulsão de linfonodo, lesão de pele, que você vai ver o parasita realmente. E os PCRs, né? E os PCRs, que são os exames que vão identificar o DNA do parasita. Tá. A Tamira tinha perguntado, a Elisa faz também? Tem Elisa pra leite? Tem. Teste rápido, né? Tem, tem sim. Ah, é verdade. A gente viu na feira, né? Pessoal da América, a Idex, né? Da Idex. Falando sobre... Teste rápido e tal. Mas é confiável um teste rápido pra leite? Ou depende? Então, acredito que sim. Se tudo der certo... Normalmente tem estudos, né? Também o teste, os testes rápidos em geral não são 100% eficazes. O PCR sempre é um problema. É, o PCR também dependendo da fase da doença, né? Eu gosto muito dos exames sorológicos, mas, assim, é... Mas depende também da fase da doença. O exames sorológicos que vai avaliar anticorpo. Então, dependendo da fase da infecção, não deu tempo ainda de ter produção de anticorpo que dê um positivo pra gente. Interessante. Acho que você nunca me pediu pros meus sorologia mais PCR, mas acho que é por isso, pela fase, né? Já pedi sorologia de erlíquia. Sorologia? É, fiz sorologia de erlíquia, sim. Fiz PCR de babésia, mas fiz sorologia de erlíquia. Bom, sei lá também. Até porque normalmente é mais rápido da mesma. Já não me lembro. Eu também não peço muito mais atenção nele. Só falo, vai, faz isso aqui. Só faz. É, só faz. É. Ricardo, não tá meio assim. Tá, eu sei o que eu tô fazendo, tá bom. Sabe? Não sabe? Não sabe. Não. Não sei, mas a gente tenta saber. A gente finge, sabe? Eu não te vi errar ainda. Então, você chuta bem. Faz exame, né? Vai no certo. Pedir exame, né? Fazendo exame, fica mais fácil a gente cobrir, né? Eis a questão, né? Façam exames, né? Façam. Façam exames. Pelo amor de Deus. Ajuda veterinário, né, gente? Pode ser experiente, pode ser da formanda. No caso da leishmaniose, por exemplo, como não é, na nossa região, não é uma região endêmica, não é um exame de rotina. Graças a Deus. Já é difícil você pedir muito exame, acaba encarecendo muito. Por isso que nas regiões de maior incidência, acaba sendo uma triagem mais de rotina. Camila, aí a incidência é grande. Você faz exame de rotina pra leish, pra alguma coisa assim, ou não? Nunca me pediram. Apesar que os meninos, vai fazer três anos só, né? Mas mesmo nesses três anos, eles nunca pediram pra fazer essa vitina. Mas os seus cães foram adquiridos aí. Hã? Os seus cães são daí mesmo. Não vieram de São Paulo. Não, eles são daqui. Deveria fazer? Eu não sei como é que é a rotina na cidade dela. É, não sei dizer a incidência lá. Entendi. Vai da rotina deles também. Sim. É, porque tem isso também, né? Eles são adotados. Mais ou menos. Dois são adotados e um não. Mas ao mesmo tempo, é aquele outro fato, né? Fica a maior parte dentro do apartamento e a Camila mora nas alturas mesmo, né? Não sei se chega, né? É, só no 25º andar, né, gente? Como é que é? Mas vocês passeiam na rua, né? No 25º andar. Apesar que eles vão ao alto também, né? Ah, não, mas nem tanto. Ah, mas não é pra tanto, né, Camila? Não vai tanto assim, não. Pelo amor de Deus. Ajuda a nós, né? Pelo menos isso, né? Mas você sai com seus cães, né? Seus cães não ficam reclusos só no apartamento. Então, tem o risco. Mas você faz a prevenção normal pra pulgo e carrapato? Não entendi. Você faz a prevenção de rotina de pulgo e carrapato? Sim. Com o quê? Com o total ninho. Com o ninho. Ah, que ajuda contra leite. Também é repelente. É repelente. Então, de algum modo, ela tá repelindo tudo também. Sim. Mas aí na cidade, na rotina, o veterinário nunca indicou. Nenhum produto repelente e nem testar. E nem o exame. Dependendo ali, pode ser que na cidade dela não tenha muitos casos, assim. É, mais metrópico. Só testem realmente quem demonstra algum tipo de sintoma, né? É, qual é a cidade? Desculpa, Brasil. É Goiânia. Goiânia. Mais capital, de repente tem menos mesmo, né? Mais capital, de repente é mais pro interior também, né? Sim. É, mais pra baixo. É um bom tema, né? Pra gente fazer uma pesquisa. Sim. Dá uma investigada com os veterinários aí. Depois você conta pra gente. Escuta, por que a gente não pede nada aqui? Combinado. Às vezes vale até pra compartilhar mesmo, né? Ou se, de repente, tá tendo uma falha técnica de... Enfim. Aliás, tem um detalhe. Ela mora no 25º andar e ela sobe de escada, às vezes, com eles. Pra gastar energia do Beagle. Eu acho que ela é maluca. E vocês? Nossa, quer levar Pandora? O pessoal faz escada na academia, né? Então, o pessoal paga pra fazer escada na academia, o que você não pode fazer no prédio? Queria saber o tanto que leva. Ela já falou que vai filmar, mas nunca filmou pra gente. É, porque é 25 andares. Eu acho que eles chegam muito mais rápido do que ela, né? Você solta eles pra subir ou você vai junto? Não, não pode soltar, né? Que vai que alguém abre a porta e eles somem. É, tá no corredor, né? Eles tem que ir comigo, então eles vão... No seu ritmo. No ritmo mais lento, né? Eles vão o pé da vida, né? Ou seja, eles não gastam energia. Quem gasta é ela, né? Porque além de subir a escada, ela tem que segurar eles, né? Ainda tem que conter. Entendi, você até com a visão da academia, você não tá segurando eles, entendi. Exatamente. Deus me livre, né? Qual é o principal caminho? Tem um... Da evolução da doença, tem uma coisa que é mais normal? Ah, é a unha, depois acontece isso e aquilo? Ou só eu saber? É. Na verdade... Mas como vê na área dos olhos também, né? Lesão ocular também pode ter, mas assim, vai muito da imunidade do animal, né? Do estado quadro clínico, do paciente contaminado, vai evoluir de uma forma mais rápida, mais lenta, vai demonstrar um tipo de sintoma ou outro, então vai variar bastante. Por isso que assim, às vezes não é fácil também de você já identificar, já no exame físico, por exemplo, e já pensar numa leishmaniose numa região que não é endêmica. Entendi. Tem uns dois anos, mais ou menos. Sim, como outras doenças, no caso do doença do garrapato, se fosse o seu cachorro, né? Que começou com uma lesão no olho, não tinha sintoma nenhum, às vezes. Não, eu fui no oftalmo, não levei pra você. Você não tem um sintoma característico que é perda de apetite, às vezes que 90% dos animais começam com perda de apetite. Então... É, claro que lá em casa nenhum foi fácil assim, né? Pra que facilitar a sua vida, se eu posso dificultar? Mas vai variar muito, de acordo com o quadro do animal mesmo, né? Um animal mais imunossuprimido, um animal mais rígido, mais saudável, vai demorar mais pra demonstrar o sintoma. Entendi. Uma lesãozinha de pele, que não cicatriza, aquela feridinha chata, ou a unha realmente começa a crescer, a perda de peso e de pelo, né? Vai variar bastante. Entendi. Coisa de uns dois anos atrás, eu lembro de um caso no Instagram de um show show. Eu olhei pra ela porque ela também tem show show. Ricardo não tem show show, não vou olhar pra ele. E pegou e tal, o leite é de São José dos Campos e demorou bastante pra diagnosticar. E é lá da cidade? É, e ele é de lá. E, nossa, demorou bastante até pra diagnosticar e quando diagnosticou ainda, nossa, foi sofrido, assim, tentou tratar. É muito complicado, né? É, tentou tratar e diz que é muito caro o tratamento também, né? É, cara. Então, esse é um fator também bem limitante no tratamento, né? Nem sempre o doutor tem condições de tratar. E não é uma medicação fornecida pelo governo, né? É, nada ajuda. Muitas vezes a medicação é importada, tudo isso dificulta também a importação, tudo isso é complicado. É, eu lembro que ele ficou internado várias vezes, teve transfusão sanguínea e tal. Eu lembro que ela fez vaquinha, tentou muito salvar e no mesmo ano ele chegou a falecer e tal. Enfim, novo, tinha uns três anos no máximo. E eu vi semana passada, por acaso, a gente já tinha marcado o podcast, também um outro show contaminado, mas no Nordeste. Eu não me lembro se está, não sei se era Ceará, Pernambuco, alguma coisa assim. Eu não sei como é que tem a incidência no Nordeste e no Norte. Acredito que no Norte deve ter mais que no Nordeste, né? Tem a Amazônia pra proliferar o Pernelongo lá. No Norte tem mais mato, tem mais casos, né? Mais calor, talvez, né? Ajude. Umidade, né? Na verdade, não é só o calor, né? É aquela umidade toda, né? Que favorece a proliferação de mosquito, principalmente. Entendi. Agora, o cachorro tão peludo não deveria conseguir espantar mais mosquito, gente? Sim. Sim, o pelo protege, serve como proteção também. Ou deveria, né? Mas existem regiões com menos pelo, né? Mesmo um animal peludo tem regiões com menos pelo. A orelha, a barriga. A orelha, abdômen, o ursinho, próximo aos olhos, normalmente. Então, um cão mais tranquilão, mas o mosquito vai lá e não tá nem... É, dorme mais que tudo, né? Enquanto tá dormindo, tão ali se alimentando deles. Ô, Deus do céu. Entendi. É isso. E quando um cachorro tem leishmaniose, foi detectado com leixe e acaba falecendo, existe algum período pra gente ter um novo filhote dentro de casa? Ou não tem nada a ver, eu posso em seguida já ter um novo filhote? Não, não tem... Não é uma doença que vai estar no ambiente, né? Que vai ficar reclusa ali o protozoário solto. Ele precisa do vetor, né? Ele precisa do hospedeiro e do vetor. Então, se você não tem o vetor nem o hospedeiro, o apartamento, por exemplo, não tem problema. Ah, legal. E nem todo mosquito é o vetor, né? O mosquito também tem que se contaminar. O protozoário não nasce no mosquito. Mas tem caso, no caso do cão também, já de transmissão de mãe pra filhos, transplacentária. Não pode desenvolver também. Tá? Animais restantes. É por isso que você pergunta se é da cidade, alguma coisa assim? Sim. Porque pode ser... Sim. Depende de onde veio, né? No caso que eu peguei o cachorro no início do tratamento, você não pergunta de onde veio o cachorro. E depois que a gente acabou investigando, suspeitou, questionou o tutor e falou, não, esse cachorro veio da cidade e tal. A gente pesquisou, ó, tem-se bem, sei lá, vamos testar. Testou e deu positivo. Entendi. A gente falou do tratamento. Ele é caro, ele não cura, mas ele controla ali a quantidade de parasitas e tal. E aí faz com que o cachorro dificilmente transmita. Acho que não dá nem pra falar que ele não transmita, né? É, não, ele vai transmitir. Agora, tem um... Ele vai reduzir sintoma no paciente, mas não vai evitar dele transmitir. Ah, é? Então, é. Eu tinha entendido que como reduz a carga parasitária... Você vai reduzir, claro, a chance vai ser menor, mas não isenta ele de transmitir. Dificulta? Dificulta, mas não isenta. Não dá pra garantir. Então, é isso mesmo. Existe uma base de quanto que esse tratamento tem sido eficaz ao longo da vida? Ou quanto de sobrevida ele entrega pra esse animal? Então, não tem um parâmetro. Até porque é um tratamento teoricamente novo ainda, pra você ter muitos dados, né? É uma doença que não era permitida nem você tratar. Então, você não tem... E muitas vezes ainda é feita a doença, né? Então, assim, não tem uma estatística de... Mas os animais que já foram tratados tiveram uma evolução muito positiva. Uma sobrevida bem confortável, bastante tempo aí, sem ter grandes complicações. Tomando todos os cuidados, óbvio. Que você tem que ter, se você tem um comportador, né? E o tutor tem a consciência dos riscos também que ele pode correr. Entendi. A faculdade tem um estudo mais focado nisso ou não? Não. Vocês que lutem. A gente aprende mais na prática, né? Na faculdade a gente pega ali a teórica, mas na prática a gente pega mais pesado. A gente vai mais a fundo no assunto. Por isso, tanto estágio pra ver se a faculdade não ajudou. Eu fiz estágio desde, acho que, do meu terceiro semestre, segundo semestre da faculdade até hoje. Foi uma vez, mas que a gente suspeitou da doença. Sem comprovação ainda. Mas não teve comprovação. Tem jeito, né? Mas doença que você não tem uma rotina grande, você tem que estar o tempo todo estudando, né? Então, se você suspeitou, você vai correr atrás, você vai estudar, você vai investigar. Não só o meio diagnóstico, mas também os tratamentos e os sintomas, né? Mas uma doença que não é de rotina. Fala muito por cima, né? Jogam, explicam ali mais ou menos como vem. Mas ali na prática é você que lute. Você que lute. A faculdade abrange tudo, né? Então, assim, muitas coisas você tem que partir pra estudar por conta própria depois também, né? É uma coisa que eu fico pensando, né? Vocês têm cinco anos de faculdade pra estudar um monte de bicho, né? Medicina humana são seis anos e é um bicho só. Não tem nada errado na conta, gente? Tem. Não tem um pouquinho. Pode ter, sim. Não faz sentido, né? Não. A tendência é cada vez mais isso estar se dividindo um pouco mais, né? Então, você partindo dentro da graduação já pras áreas mais específicas. Pra poder, justamente, você poder concentrar mais o estudo nessa área, né? É que, gente... Não faz sentido uma pessoa também que quer só trabalhar com clínica de pequenos, estudar aves, por exemplo. Sim, grandes, produção... Inspeção, tudo isso. E até de selvagem, silvestres, é bem pouco o assunto que a gente abrange. Em tese de área também é um pouco menor. Sim, hoje em dia eles ainda pegam bem mais. Na minha época eu não tive disciplina de silvestres na faculdade. Se eu quisesse trabalhar com silvestres... Olha, e era difícil você ter curso de silvestres fora da medicina. Era tipo uma especialização, então, pra trabalhar com silvestres. Tinha que partir pra especialização, mas você não tinha curso de especialização. Agora que daí. Até que muitas vezes eram biólogos que trabalhavam com animais silvestres, né? É, a gente estuda todos. Sim. É outra também, né? Porque no seu caso ainda é pior, que é quatro anos pra estudar tudo. É. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Mas hoje em dia... Tem esse modelo. A medicina da animais silvestres evoluiu muito, né? É, a gente que já se formou há um bom tempo fala mesmo que não teve tais matérias e hoje a gente tá tendo. A gente fica, nossa, evolui também, graças a Deus. Sim, tá vendo? Tá difícil, mas já foi pior. Já foi pior. Já foi bem pior. Já foi bem pior. Daqui a alguns anos, quem sabe, alguém vai estar falando também alguma coisa de algum assunto que eu não tive. Sim. Que eu aprendi na raça também. E as coisas vão mudando, né? Então, assim, assuntos vão... As doenças também vão aumentando. Mudando, as terapêuticas, os diagnósticos, graças a Deus vão evoluindo muito, né? Sim. Os diagnósticos, principalmente, evoluíram bastante, né? É, não dá pra parar de estudar, né? Não, não dá pra parar de estudar. Se tivesse parado lá quase 20 anos de carreira, você tava lascado. Isso é complicado. O problema é que tem quem para, né? É. Essa é a questão. Tem bastante gente que para, realmente. Tem gente que parou... Ana, queria fazer uma pergunta pra Ana. Ana, na faculdade, existe algum direcionamento em relação à leishmaniose? Vocês já recebem essa conduta? Ora, se vocês tiverem um caso de leishmaniose, o indicado é a eutanásia ou não? Isso vocês precisam buscar depois? Não, ele sempre fala que o ideal é a gente indicar um tratamento, explicar como pode funcionar, mostrar os caminhos. Mas como o doutor Ricardo falou, por conta do tratamento ser caro, ser mais complexo, a maioria opta pela eutanásia. Tanto que antigamente falavam muito de quiabo. Quiabo? Quiabo é bom pra tudo, né? Como assim? Se não mose é quiabo, é. Mas eles sempre ensinam a gente o caminho certo, né? O caminho ideal pra gente poder seguir. Mas também a gente depende do tutor. É, precisa ver como é que tá a parte legal disso também. Tá. E até onde o animal tá, né? A situação do animal. Você tem que notificar e muitas vezes a partir daí é o centro de controle de zoonoses que toma a frente do acompanhamento do paciente. Acompanha com o clínico ainda, mas o centro de controle de zoonoses acompanha, monitora de perto a família, o animal. Não tem uma especialidade? Algumas outras zoonoses, principalmente, eles acompanham. Não tem uma especialidade pra isso? Tipo, um veterano, sei lá, como a gente tem um hemato? Não tem um pra leish? Existe isso? Então, na verdade, quem trata normalmente a leish é o demato. Dermato? É, é o dematologista. É, é o dematologista. A causa das lesões cutâneas, tudo isso que pode ocorrer. Nossa, gente. Eu jamais pensaria que é o dermato. Entendi. Ah, o bolo péssimo, né? Por conta da falha de pêlo, das unhas e tal. Ou seja, sobe pra ele, né? No caso dessa falha de pêlos, quando o cachorro tem a leishmaniose, é uma ferida que ela não cura ou ela vai se curar e vai ficar alguma marca, alguma coisa assim? Então, na verdade, a queda de pêlo é independente das lesões de pele. Mesmo sem lesões visuais, tem as regiões de alopécia, que a gente chama que são sem o pelo mesmo. A pele íntegra, mas sem pelo. Ou se um... Sarna não, porque a sarna normalmente tem lesão, tem lesão cerada na pele. Mas um hipotiroidismo... É, um hipertiroidismo, um hipoadrenocorticismo, que são doenças hormonais também que dão esses tipos de falhas, né, no pelo. Ou seja, tem mais coisa pra confundir ainda. Sim. O veterinário do Thanos disse pra minha nora que em São José realmente tem bastante caso. Que a gente falou, né? Que tá aqui do lado, né? Essa não é uma boa notícia. Tá aqui do lado. É, perto. Não dá 100 quilômetros. Entendi. Ui. Ah. É... Ok, não tem essa preparação mais... Se você tá terminando a faculdade, né? Se espirrar, você tá formada. Né? Preparada pra pegar um leite? Olha, qualquer coisa é só um... Oi, Ricardo, tudo bem? Ele tá preparado é o suficiente. Sobrou o Ricardo. Na rotina aqui, ela não vai pegar muito, né? Então, é o que eu falei. Tem que estar estudando o tempo todo. No caso que você não sabe, você tem que estudar esses principais que você tem que correr atrás e estudar mais. Pra poder descobrir o que tá acontecendo. Não tem jeito. Isso aí acontece... Eu acho legal estudar. Na clínica diária, quase todo dia tem um caso diferente que você vai ter que aprofundar um pouco mais o estudo. Não tem jeito. Ninguém sabe tudo, né? Não dá pra decorar. Às vezes já viu aquilo, mas, sei lá, tem anos que não pega. Ah, tem coisas que são rotina, que você já tá careca de saber. Agora tem muita coisa nova que aparece que você tem que ou tratar, encaminhar, correr atrás e fechar um diagnóstico. Nossa, se eu não souber desse assunto, é agora? É só esquecer. Não vai esquecer, né? Sim, pode mais. Acho que a única certeza que você tem é essa. Você vai esquecer. Esquece o tempo todo. Bate aquela ansiedade, bate aquele desespero de, pai, não tem mais um aninho ainda não pra ficar na faculdade ainda. Você esquece as coisas básicas. Às vezes, no dia a dia, você esquece as coisas básicas. É que a gente tá sempre, claro, veterinário lá na química, a gente tá um pergando pro outro e esquece o nome. Às vezes, um remédio bobo que você usa, se prescreve o tempo todo, você esquece, dá um branco. Isso é normal. E a senhora, que está numa região de zoonose, que acabou de perceber que nunca te pediram um teste preventivo, como fica o coração da doutora? Mega apertado. E eu tô perguntando dessas manchas justamente porque o teco tem umas manchas no corpo que não tem pelo. Agora qualquer falhinha. Ele tem umas manchas no corpo que não tem pelo. Aí eu já tô aqui pensando, meu Deus, será que poderia ter sido alguma coisa e aí fica só a mancha? Acho que eu já vou fazer um teste de leishmaniose no teco. Na verdade, acho que uma mancha no pelo pode ser milhões de diagnósticos, né? Então, por isso que precisa realmente um diagnóstico diferencial sempre, né? Mas aqui a pessoa não... Diagnóstico diferencial. Traduz. Fazer exames pra você fechar um diagnóstico, né? Ó, isso aqui pode ser, vamos dizer, um hipertiroidismo ou uma leishmaniose, por exemplo. Você vai testar as duas doenças, né? Vai fazer uma dosagem hormonal, vai fazer um PCR, uma sorologia pra leishmania. Você vai tentar. Ó, é uma sarno, fazer um exame da pele. Não, é só uma micose. Vamos ter que fazer de qualquer forma um exame dessa pele pra tentar investigar o agente causador. Ou não, é só uma mancha realmente, uma pigmentação. Dependendo da pele do animal, tem várias manchas mesmo. Ou talvez foi alguma agressão que ele sofreu, né? Porque ele é resgatado, então... Dependendo, pode ser uma cicatriz também. Aham. Uma lesão mais profunda. Vamos pensar por esse lado. Vou pensar que é uma cicatriz. Isso, isso. Tranquilo. Melhor, vai dormir melhor hoje. Né? Muda a cor da pele? Pelo. Ou só falta pelo e... Pela falta de pelo, a pele acaba escurecendo um pouco mais. Né? Tá. Por causa da falta da proteção. Não, mas não porque a doença vai escurecer a pele, não. Vai causar, às vezes, algumas lesões. Tá. É um efeito colateral. É. Entendi. Deixa eu ver se tem umas perguntas aqui. Perguntas cá. Então, a gente tava falando aqui do centro-oeste ser uma região edêmica. Só que aqui em Goiânia, a gente tem um clima muito seco. Então, de abril até novembro, mais ou menos, a gente não tem chuva. E é um clima extremamente seco. Então, eu acho que nesse período, a gente não tem índice. É, não deve favorecer muito o mosquito, né? É, então. E aí começa a chover em novembro, que é quando começa a ficar úmido. Então, pode ser que nesse período de novembro até abril, seja um período de maior incidência. Eu vou dar uma pesquisada nisso pra depois compartilhar com vocês. E aí vocês têm problema com outras doenças transmitidas por mosquito, por exemplo? Existe no verão, por exemplo, como é aqui no sudeste, maior incidência de dengue, de outras doenças causadas por mosquito. Aqui a gente tem muitos casos de dengue, principalmente dengue hemorrágico. Então, deve aumentar também a multiplicação de outros mosquitos, né? Sim. Faz sentido. Do mesmo do coração, tem alguma relação com o mesmo tipo de clima, não? Não. O transmissor? Não. Não? Um mosquito diferente, mas assim, na verdade, o dirofilara tá migrando bastante pra cidade já. Mas já tem bastante casos de pacientes que nunca foram pra eleitoral e já deu positivo. Entendi. Você tá com várias notícias ruins hoje, viu? Você tem que melhorar isso também. Tá difícil, tá difícil. E assim, você tem bastante casos no clima. Ah, meu pai de misericórdia. Com dois pacientes acompanhando assim, que sim, que pegou na sorte, pra não falar outra palavra. Meu Deus. Foi fazer o exame de sangue e a patologista viu o hemograma. Caramba. O suspeito era outro. Tá dando um ano, tosse. E outro hospital, foi lá, a gente falou, vamos começar do zero, vamos fazer o exame. Lá no hemograma, a patologista pegou a microfilara. Entendi, acho que a gente precisa de um podcast. E aí você conversa com outro. Nossa, tem 10 anos que ela não vai pra praia. Aí já testou a casa toda. E tem outros animais também. E tava todo mundo? Não. Ah, bom. Não só ela, mas é uma labradora de 14 anos. Que bom, né? Mas e aí, tem 10 anos que não vai pra praia e o cachorro tem 14 anos. Pode ficar incubado esse tempo todo? Teoricamente, não. Ela já tem sintoma há um ano. Então, a gente não sabe quando que ela se contaminou realmente. Quando que fica de rua. Mas eu tava lendo que a leishmaniose, ela também pode ficar por um bom período incubada. Isso é real? Pode. Pode. Mas a incubação dela é menor. Agora, na verdade, sim. É que a gente nunca sabe exatamente quando o animal se contaminou. Dependendo da região, principalmente. Quando é um animal que tá transitório, tá transitando. Ah, ele viajou na época tal. Quando ele foi pra Minas e voltou. Aí, você tem mais ou menos uma ideia. Foi ali que ele se contaminou. Porque em São Paulo, você dificilmente ele vai se contaminar. Agora, no caso, por exemplo, da girofilar é mais complicado, né? E também não tem como prever, tipo, o animal foi picado, sei lá, hoje. Amanhã, ele tá apresentando sintomas. Isso a gente também não tem nenhum estudo. Não, não. Que a gente consiga definir essa janela, né? Não. Assim, a demonstração de sintomas não tem como você prever, porque, como falei, pode começar com vários tipos de sintomas diferentes. Mas, assim, a partir do momento que o mosquito transmitiu o parasita, né? Que o protozoário foi inoculado realmente na corrente sanguínea, ele vai começar a desenvolver o ciclo dele. E aí, dependendo, como falei, da imunidade do animal, se o animal tá saudável ou tá mais imunossuprimido, esse protozoário vai ter mais facilidade pra se desenvolver, né? Ou vai ter já um combate, um bloqueio um pouco maior aí dos próprios sistemas imunes. Por isso que a gente tava falando até em relação aos exames, né? Por exemplo, no caso do exame sorológico, se você testar logo depois... Acabei de ir pra Minas, voltei e vou testar ele. Muitas vezes não deu tempo ainda de desenvolver anticorpo pra você pegar no exame sorológico. Bom, então, mediante a isso que a gente tá conversando, além de fazer a prevenção com a repelência, com os medicamentos que são pra repelir, se eu tratar bem a imunidade do meu cachorro, isso seria um índice, assim, de talvez prolongar mais os efeitos dessa doença? Isso pra qualquer doença, né? Ou até mesmo não ser picado? Então, não ser picado é difícil, vai ser mais pro uso de produtos mesmo, né? E agora, claro, todo animal que tem imunidade maior vai ficar menos suscetível à maioria das doenças. Agora, infelizmente, mesmo ele estando saudável, com o sistema imune dele, 100%, dificilmente ele não vai desenvolver. Se ele foi contaminado, dificilmente o parasita vai morrer. Não tem estudos ainda que comprovem isso, porque muitas vezes você não tem certeza. Ah, ele foi picado pelo mosquito, esse mosquito tá contaminado? Você não sabe, né? Então, assim, às vezes acaba se tendo, pode ter uma falha no estudo nesse sentido. Legal. Só a mesma espécie de mosquito pode estar contaminado ou não. É, porque na verdade ele não produz, né? Ele tem que picar um... Tem que picar um pra se contaminar. Que é o caso do carrapato também. Não, a doença não é do carrapato, né? É, não é do carrapato. Entendi. Perguntas cá? As minhas acabaram aqui. Não, as minhas também. Acho que a gente falou sobre o que é, sobre como se pega, sobre sintomas, sobre tratamento ou não. Ah, só uma dúvida, uma curiosidade. Vocês já viram algum caso, assim, de algum veterinário que identificou leishmaniose e de imediato já quis fazer eutanásia sem levar em consideração a decisão do tutor ou alguma coisa nesse sentido? Tipo, ai, meu Deus, é leishmaniose, temos que ir eutanásia. Não, que eu tivesse conhecimento, não. Mas, assim, já vi relatos de muitos anos atrás de realmente municípios fazerem realmente recolhimento do animal em casa. E aí, realmente, cenas horríveis, realmente, de pegar o cachorro à força do tutor. Muitas vezes até com a ação de polícia. Nossa, meu Deus. Eu nunca cheguei também. Ainda bem, né? Menos mal, né? Bom, é verdade, assim, o veterinário tem que estar sempre notificando o centro de controle de zoonose da região dele, né? Porque, senão, assim, aí sim ele pode realmente ser punido. Porque, assim, você não vai ser impedido de tratar, mas você tem que notificar. Você vai tratar, mas tem que estar notificando para poder a zoonose e fazer o acompanhamento do animal e da família. Entendi. Pensando, claro, no bem está geral, né? E, assim, esse animal positivo que está em tratamento, ele tem uma rotina, né? De controle, não só de exames, realmente, não para você testar ele toda hora com a doença, mas para você... Avaliar. Isso, avaliar não só por causa do uso da medicação, né? Que pode também trazer efeito colateral, mas também para ver o quadro de saúde desse paciente, né? Quanto mais você mantiver ele saudável, evitar que ele também desenvolva outras doenças, né? Que vai causar mais imunossupressão nele e acabar tendo mais sintomas e evoluindo mais rápido a leishmania nele. Acabar mudando toda a rotina dele para... É, acho que acaba sendo uma rotina mais restrita, né? Porque... Tanto para ele quanto para os outros, né? Comprar aquelas roupas de proteção de apicultor, pôr nele, né? Tadinho. As fantasias, né? Aquelas botinhas. Tadinho. Aí me dá uma dó, que é esse cachorro de botinha, de tênis, gente? O cachorro deve odiar tanto aqui. Se eu fosse cachorro gordinho, meu dono, né? Eu aqui querendo comprar... Ó. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Esclarecer todas essas perguntas, essa coisa que é tão complicada, mas... Assim como a gente falou, quando a gente falou aqui sobre câncer, são assuntos difíceis. Dói, dói pensar que alguém pode tirar seu cachorro de casa, por exemplo. Graças a Deus não tem acontecido mais, né? Não, não, não. É bom, viu? É bom vocês. É, mas tem que pensar que isso no início, de repente, foi eficaz. De algum modo. Para evitar que isso acabasse espalhando mais e mais animais acabassem tendo que ser sacrificados. Sim, e humanos, né? Porque também não tem cura para o ser humano, tem? Ser humano, eu acho que tem. Tem? Tem. Ser humano, se não me engano, tem. Não sei dizer, porque eu sou médico humano. Exato. Não sei se sabe, né? Tá bom. Eu falei, pergunta não é para já ele mesmo, mas vai que sabe, né? Só fiz cinco anos de faculdade, não fiz seis, oito, mais dois vezes. É que na verdade não ia adiantar, não ia ser cinco mais seis, né? Não elimina a matéria, elimina? Acho que não. Não sei. De uma para a outra. Não faz pergunta difícil, Fernanda. Eu sei que para a gente elimina, para a medicina deve eliminar. As básicas, as básicas devem eliminar. Bioquímica, sabe mais. Alguma coisa. É. Melhor que nada, né? O famoso é melhor que nada. Mas não liberou duas. Não dá nem um semestre. Não adianta em nada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Tendo outras perguntas, vai deixando aqui embaixo também no vídeo, no gravado. De repente a gente vai conversando. Compartilha esse vídeo para quem você conhece, que é de uma zona endêmica, que pode aproveitar, aprender mais, saber que a leite existe, aprender a prevenir. Vocês viram, né? No caso da Camila, ela está lá numa zona endêmica e não necessariamente está tendo todas as informações. Então, compartilhem com quem vocês conhecem. Com certeza a gente sempre pode contribuir um pouco mais com informações seguras. Vocês sabem, a gente nunca fala de lozélia por aqui. Sempre tem especialistas na mesa para trazer informações verdadeiras, seguras, com base em artigos científicos, em todos os estudos necessários. Pessoal, obrigada pela mesa, obrigada pela conversa a todos vocês. Obrigada, gente. Olha, a gente acha a senhora para acompanhar? No Instagram, mana rocha f underline. Prometo que eu vou trocar meu Instagram e já levar para a área da veterinária. Postar? Postar, né, senhora? Acho bom. Eu já estou pegando no pé dela porque no seu não estou ia jantar tanto, sabe? Já estou levando umas bronquinhas aqui da Fernanda. E o senhor? No Instagram, no arroba ricarda grilovete. Eu também não posto muitas coisas, mas eu tento, na medida do possível. Sabe o que está me devendo, né? Agora eu vou te cobrar o ar, né? A gente não tem essa disciplina na faculdade. Não tem, aliás, deveria. Nem existia, na verdade, o Instagram na época da faculdade. Nem Orkut existia na minha época da faculdade. Como assim, nem Orkut? Muito menos YouTube, então... Como não, nem Orkut? O que ano você formou? Eu formei em 2006. Ah, o Orkut é de 2004. Ah, então tinha Orkut. Tinha Orkut. Falei, como assim? Que ano que esse menino formou, gente? Mas não tinha profissional, Orkut profissional. Não, não tinha. Tinha? Tinha. Tinha, porque eu comecei a trabalhar em 2006 e eu já tinha conta de marca. Ah, é? Ah, então eu estou por fora agora, imagina em 2006. Tinha comunidade, viu, Fê? Tinha comunidades. Tinha comunidades, eu sei que tinha agora. Não, foi cívico profissional, não lembro. De empresa, assim, eu não lembro. Tinha, tinha as comunidades, tinha o rolê todo. Camila. Ela posta, gente. Ela posta. Camila, onde a gente encontra a cambada? No Instagram, cambada insana. E hoje teve posto de leite que eu vi. Eu não li porque eu estava no trânsito, mas eu vi que teve. Teve? Para a gente poder discutir mais sobre o assunto. E olha, já geramos conteúdos aqui para um próximo post. Está vendo? As melhores dicas, vai para a semana que vem, para terminar o mês. Já tem post. Com certeza. Bom, pessoal, acompanha a gente também lá no Instagram. Tudo sobre patch.oficial. Vem seguir a gente também aqui. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos podcasts. E lá no TikTok, a gente está tentando chegar em mil seguidores por lá. Então, vai lá. Quem tem TikTok, vai lá acompanhar a gente também. Semana que vem, semana extra, né? Temos uma quinta, terça-feira no mês. Então, o tema vai ser Pugs. Conhece alguém que tem Pug? Já convida a pessoa para vir participar por aqui, acompanhar com a gente. Terça-feira que vem, 8 horas da noite. Eu espero vocês. E é isso. Boa noite para todo mundo. Obrigada por vocês estarem com a gente. Obrigada para vocês. Tchau. 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 E aí